Música Com muita alegria que a gente inaugura hoje a exposição dos 10 anos do Coro Juvenil do Moinhos. A proposta é evidenciar, valorizar e registrar os aspectos históricos que consolidaram a presença do Coro no cenário moral. Música Obrigada a todos que fizeram parte, fazem e seguem fazendo e que a gente possa seguir contando muitas histórias. Então vamos seguir cantando que eu acho que esse mundo fica mais afinado não só em vozes, mas em intenções e vontades e artistamentos, né? Música 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 E é isso, vida longa é o Coro e eu espero que vocês consigam sentir um pouquinho dessa energia incrível. Música Música Música